Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. Bem, eu tô meio desconfortável com esse novo formato, por causa da webcam tá, outro ângulo. Mas é, bom, clássimo. É, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, um vídeo de FD, fico sem debate, de anime de domingo, sessão especial. O fórum do anime escolheu um anime OVA que eu já vi, eu já fiz review no canal, Tatsukuni no Shoujo, se eu não me engano. Então eu não vou fazer review dele, porque eu já fiz. E daí eu faço review de outros animes mesmo, que eu vou vendo aí pra fazer review, né. E da vez é um OVA, um OVA de... deixa eu ver quantos minutos... Cerca de... pera, calma. Cerca de... 41 minutos, segundo uma anime list, lançado em 2000. Março de 2000. Gravando a tela pra vocês já também, né. Já que eu não gosto muito desse ângulo, aproveita e grava a tela. Vejam comigo aqui no anime list, só ver se tá com sons aqui. Temos aqui esse anime, Karakuri no Kimi. Também entendido em inglês como Puppet Princess. Puppet de marionete, né. A princesa marionete. Princesa das marionetes. É um OVA... Baseado nessa obra aqui, né. Eu acho que é um... Mangá, se não me engano. É um mangá de um volume único. Seis capítulos. Feito em 88 até 94. Caraca! Demorou seis anos pra publicar um volume de seis capítulos. O cara fez isso aqui na... O tempo livre do tempo livre, literalmente. E esse mangázinho aqui, bem singelo. Né. Não sei. O pessoal parece que ele tem mixes feelings. Alguns recomendam. Ele é bem sucinto mesmo, né. E a adaptação dele, não sei se adapta inteiro. Estão seis capítulos aqui, né. Pra você poder dar uma olhada. E a história é de uma princesa. É... Princesa mesmo, tá. O pai dela era um daimyo. É um daimyo que, por um acaso, se viciou em tecnologia europeia. De relogioaria. De... É bem steampunk, tá. Engrenagem e tal. Bem relogioaria. E esse cara, ele começou a criar marionetes. E ele chegou numa tecnologia que ele desenvolveu, que era marionetes movidas automaticamente. Com vida própria. Essa tecnologia usava a pele de crianças para fazer os nervos e o sistema nervoso das marionetes. Ele começou a arrancar a pele das crianças, na costa das crianças, escalpelar crianças pra fazer marionetes autômatas. Esse cara é o rei que fez com a filha dele. A filha dele, no caso, que é uma das que viraram cobaia pro seu... pra esse rei. Que é a Rangiko. Rangiko Ayawatari. Ayawatari Rangiko. Ela odeia a tradição do pai. O pai, por sua vez, é caçado por um daimyo. Notado Sadayoshi. Sai da Yoshi, ele invade o reino do pai dela. Era um reino bem localizado, né. E um tanto quanto escondido. Então não tinha muito problema com guerra. Mas esse cara vai lá, por causa das marionetes. Invade o reino dele. Genocida com geral. Mata o rei. Mata o exército. A princesa sobrevive. Ele é típico anos 80. Apesar de ser um anime 2000. É um OVA dos anos 2000. Ele é tipicamente oitentista. Como você vê nessa imagem aqui. Ele é gore. Sanguinário. E tem uma linguagem muito típica dos anos 80. Apesar de ser adaptado nos anos 2000. Começo dos anos 2000. Ele lembra aqueles OVAs do Ninja Slayer. Umas coisas bem de época. Época no sentido de Alahokutu no Ken. Sangue, tripas e roteiros minimalistas. No caso, o roteiro desse anime. A princesa, né. Ela carrega... É engraçado. É engraçado. Ela carrega uma bagagem gigante. É legal. Ela carrega isso aqui nas costas. Parece duas geladeiras horizontais. Aqui estão as marionetes que ela controla. Ela controla três marionetes diferentes. E uma delas é esse cara aqui. Essa marionete. Depois tem o guerreiro samurai vermelho. E tem a marionete budista de um cara... Parece um monge. Enfim. A história é de um ninja. Esse ninja é chamado de Yasoburo Manajiri. Manajiri é um ninja contratado. Um ninja errante, né. Tipo um ronin ninja. Ele é lendário, mas ele é um ronin ninja. Ele foi contratado ali para servir junto com outros ninjas. E descobrir as verdades. Sobre o reino do Sadayoshi. Sobre como ele estava fazendo as marionetes dele. Eles invadem o castelo. Eles descobrem a verdade. E eles fogem desesperadamente. Porque é insano o que está acontecendo lá dentro. E nessa fuga, eles são genocidados. Incluindo o mestre dele. O superior imediato dele. E os outros amigos dele. O Yasaburo sobrevive. Porque ele é um ninja hábil das ilusões. Ele é um ninja da névoa. Por assim dizer. E ele consegue sobreviver. Ele tem habilidades de espada. Habilidades de ninjutsu em geral. Ele é bem legal. Para um personagem qualquer de shonenzinho. Sei lá. Enfim. Aí ele encontra um belo dia. A princesa. Rangyuko. 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 E ela conta a história dela. Ela é bem bobinha. Bem... Bem ingênua. Chega no ponto de ele vai estuprar ela. Ela fala. Me coma. Pode ter o que você quiser como recompensa. É meio assim. Ela é muito bobinha e tal. Mas ao mesmo tempo ela tem uma missão de vingança muito brutal. Que é destruir o passado dela. E a herança do pai dela. Ela quer destruir a herança do pai dela. E a herança do pai dela são as marionetes. Incluindo a tecnologia que o Sadayoshi dominou. E agora ele faz marionetes autômatas. Que se movem sozinhas. Com pele de criança. Ele começou a escalpelar a vila inteira. É vilas e vilas. O cara é doente. Incluindo ele mesmo. Ele se auto se torna um ciborgue barra marionete. Com a marionete que o pai da Rangiko fez. Ele se vira uma simbiose com essa marionete. E tem esse cara que é o ninja principal dele. Que é o Head of the Deadless Ninjas. Não tem o nome. O nome dele é Head of the Deadless Ninja. A cabeça dos ninjas mortais. Que é o chefe dos ninjas do Sadayoshi. E por sua vez o Yasaburo ou o Manajiri. Interagindo com a princesa em um OVA de 40 minutos. Invadindo o castelo do Sadayoshi. Para destruir as marionetes autômatas. Derrubar o déspota lazarento. Que é o Senhor Feodal aqui. E a Rangiko só quer se vingar do pai. E depois o Manajiri vira súdito dela. Vira ninja da princesa. Lembrando que ela é uma princesa sem reino. Porque o reino caiu. Ela não tem povo. Não tem súdito. Mas é bem legal como esse anime controla marionetes. Lembra muito aquele anime dos circos. Alguma coisa circos. Como é que é o nome daquele anime dos circos? Ah, esqueci. Que tem os caras que controlam também marionetes com os dedos. E não sei o que lá. Ela tem um equipamento aqui. Que é uma tábua estranha. Com várias cordas. E ela usa os pés e as mãos. Os 20 dedos para controlar os marionetes. Incluindo o grande guerreiro vermelho. E são marionetes não autômatas. Que são ela que controla. Que dá a vida para os marionetes. É fantasia, claro, né? 20 cordas controlando marionetes samurais que batem e matam. É fantasia. De todo modo, eu acho bem estiloso. Eu acho bem interessante. Eu acho bem esteticamente bacana esse anime. Eu acho um anime que tem uma vida muito grande na animação. Você respeita ele pela ação. Respeita ele pela Charakter Design. Desbocado, desleixado. É bem divertido. É bem humorado até o anime. E o fim é muito interessante. O fim é surpreendente, na verdade. Usando a habilidade do ninja. Junto com a habilidade da manipuladora de marionetes. E tem uma batalha final. Um desfecho contra o Ilão do dia. Contra o Sadayoshi lá. Bem legal. Bem legal. E mostra também o ápice da habilidade do ninja renegado. Do ninja das sombras. O mago ninja, por assim dizer. E o cara é forte. O cara é ignorante também. E é uma obra bem, assim, descompromissada, tá ligado? Bem singela e bora lá. Kakuri Circus, lembra o nome da anime. Kakuri Circus, que também lida com o Maranete. É bem interessante. Só que aqui que tá o Kakuri Circus, né? Karakuri Circus, na verdade. Karakuri Circus recomenda divertido anime. Mas, claro, pelo estilo e não pela direção. A direção é bagunçada. Mas é um anime interessante. A premissa é bizarra, mas o desenvolvimento dele é interessante. E esse anime é que ele não é grande coisa também, na verdade. O Puppet of Princess é... Ou Karakuri no Kimi. E a Karakuri é marionete, acho, né? O circo da marionete aqui é a princesa da marionete. Enfim. Eu gosto desse OVA de 40 minutos. Eu acho um OVA interessante. Apesar de totalmente esquecível. Eu acho a estética e o desdobramento do heroísmo. Ou rancor, na verdade. O rancor da protagonista é muito legal. O ninja é bem pescanteio mesmo. Ele é só poderoso e tal. É tão poderoso ao ponto de ele ficar entediado. E, ao mesmo tempo, ele também não é tão poderoso que ele leva um pau do Satayoshi. Ele leva uma surra do Satayoshi. De todo modo, a princesa é carismática pra caramba, mesmo sendo tonta e songa pra cacete. É muito bonito isso. Eu acho muito sexy o que ela faz. Quando ela vai controlar as marionetes, sem falar de anime, tá? Sim, mas eu acho sexy. Ela pega e erga a bainha do kimono. A bainha do kimono. As mangas. Enfia os dedos ali. Começa a mexer as pernas. Eu acho isso muito sexy. Sendo sincero, é bem sexy. Mas, voltando. Achei bacana o anime em geral. É bem pontual, tá? É só o vilão do dia. E a destruição das marionetes do dia. E ela fica com o ninja no fim, porque as marionetes quebram todas. Ela sacrifica as marionetes de propósito. Ela vingança mesmo contra o pai. E ela tem uma cicatriz fodida nas costas, porque o pai dela arrebentou com ela. Com 5 anos de idade, o pai dela arrebentou com ela. Coisa brutalíssima. Porque isso aqui é um pouco gore anos 80, tá? Gore anos 80, o negócio é mais embaixo. E... Eu gosto. Eu gostei do anime em geral. Não tenho muita crítica contra ele negativa. É bem passatempo. É bem divertido. Eu acho que o mangá deve ser mais sério. Um pouco mais sério. Não tenho certeza. Deve ser mais dramático. Mais sério. O anime é bem descompromissado. É bem... Genki. Bem da hora. Bem divertido mesmo. E é isso, pessoas. Esse foi o review dessa obra aqui. Do Karakuri no Kimi. Pro review de anime especial de domingo. É mais ou menos isso. É uma coisa bem curta mesmo. Eu recomendo o anime mais pela... Por ser retrô, tá ligado? Tem um ar retrô, assim, bacana. Tem um ar de steampunk ninja. Que é interessante. Que é uma coisa bem rara ultimamente. Você tem pouco steampunk ninja. Talvez naquele ninja slayer. Que teve o anime, né? Que parece Inferno Cop. Tem um steampunk do Sociedade. De um mangá que eu já fiz review aqui também. Que é o ninja slayer mesmo. O nome é ninja slayer. Que é um mangá retrô. Que tem o Shimpira, Yakuza. E a transformação dos Yakuza em... Em almas de Yakuza que reencarnam em ninjas novos. É bem louco. E é meio steampunk. Bem distópico. É bem legal. A New Talk e tal. É bacana esse ar de... Do ninja slayer. E no caso da... O rabo da linha aqui. E no caso da... Desse anime que eu tô falando agora. Puppet or Princess. Ele tem um ar retro steampunk interessante. Apesar de ele pegar bem leve nessa parte. Engrenagens e tal, né? Que é steampunk que eu tô dizendo. É... É bem... Bobo assim. Não tem grande... Muita coisa pra dizer do anime. Eu acho um anime pontual. Mas vale a pena ver. E... Bom, a nota é mediana também. O mangá não sei como é que é. Mas... Também é singela. É um volume só. Demorou seis anos pro cara terminar. Então... Sei lá. Mas é isso. Pessoas, grato pela presença. Até um próximo review de domingo. De um outro anime aí. Recomendado ou não. Não sei. Curto também. De uns 40 minutos. Que eu vou ver o OVA. E é isso, tá? Eu queria até falar mais coisas. Mas não tem muito o que dizer. Realmente é um anime... Que o humor dele é interessante. Tá? A parte... Do humor e do gore é bacana. O gore dos 80... Sadismo de tripa e tal. E... E... Corpos picotados. É lá. O Kutonoken é bacana. É uma coisa que falta nos animes hoje em dia. É anatomia fidedigna. Não é aquelas anatomias de anime que... É que não tem mais isso, né? Só acontece em filme ou OVA. Porque é uma coisa pro público maduro mais dos oito anos. Anime de série e de TV não tem esse gore... Saudável. Olha lá, Berserker. A vilã de saga tem isso. Mas o anime não tem. Tem um pouco. Tem um pouco. A vilã de saga tem um pouquinho. Mas é raro, cara. Faz falta, cara. Faz falta um claymorezinho na veia. Sabe? Um gantes na veia. Faz falta umas cabeças voando pra lá e pra cá. Eu sei que você é meio doente de falar. Mas o anime tem essa... Essa crueldade. Brutalidade que eu gosto bastante. Que é raro de achar em mídia... De filme mesmo, né? Uma coisa bem típica de anime. E perdeu um pouco a mão, né? Espero que volte de vez em quando o anime é lá virando saga. Só que mais sanguinário. Tem mangá que é assim, tá? Tem mangá que é assim. É sem nem na vida. Sem nem na veia. Mas... Mangá é uma coisa. Anime é outra. Depende de como adapta. Não fica igual. Mas só pra vocês terem um respaldo anos 2000 de 1980, tá? Com tripas e coisas expostas. Na verdade, o anime não expõe tanto quanto por aí expõe sim. A morte do vilão é legal. É bem legal. Bem, enfim. Até mais aí, pessoas. Falou-se. Obrigadão. Enrolei demais já. Até mais.